O candidato a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, recebeu nesta sexta-feira, 14 de outubro, na série do PRB em Benfica, o apoio do mundo do samba. O nosso objetivo era esse, trazer o samba para o prefeito. O nosso prefeito, que no dia 30, todos vocês, dirigentes, dirigentes das escolas, dirigentes das entidades, vocês que têm família, que querem um governo de Deus, um governo que abrace o carnaval carioca. Vamos pedir aos seus amigos, às suas famílias, aos nossos irmãos, que votem no homem chamado Marcelo Crivella. E essa aproximação do mundo do samba, de todos nós que amamos o samba, que há 52 anos na mocidade dependente de Padre Miguel. Trabalhei na Federação de Blocos, na Liesa, como membro do Conselho Fiscal, convidado pelo eminente presidente Jorge Castaneda, que faz do carnaval o maior espetáculo da terra, Jorge Castaneda. E dirige, provavelmente, a liga das escolas de samba, junto com os outros presidentes da Alierge, das associações, de todos que participam no carnaval. Então, o nosso objetivo está aqui. Obrigado pelas suas presenças. Graças a vocês, nós vamos ter um prefeito que vai abraçar o samba e acabar com essas pessoas que dizem que o senador é contra o carnaval, é que eles são, eles é que são contra o carnaval. Porque o senador Crivella, inclusive, já é compositor de samba. Para quem não sabe, fique sabendo. Senador, as escolas de samba e as entidades e o mundo do samba estão hoje aqui abraçando. Muito obrigado a todos. E três, 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 quatro. O deputado Chiquinho da Mangueira falou em nome das escolas de samba, afirmando agora que o compromisso é dez. O meu compromisso é dez. E o compromisso da Estação Primeira de Mangueira é dez. O compromisso da Liga das Escolas de Samba é dez. Senador, boa sorte e vamos caminhar juntos. O presidente da Liga das Escolas de Samba, Liesa, Jorge Castanheira, também apoiou o candidato. Prefeito, senador, que o senhor possa ser iluminado, que Deus abençoe, a gente já tinha feito esses votos ao senhor lá na sede da Liga, reiteramos. Que o senhor seja iluminado, tenha saúde, força, proteção divina para poder levar a cidade do Rio de Janeiro ao patamar mais alto da expressão do mundo inteiro. Nós fizemos as Olimpíadas, mostramos as escolas de samba que estiveram presentes, apoiando a Prefeitura do Rio. Nós não temos essa visão partidária porque nós pensamos no samba, mas queremos também que o senhor nos oriente para um melhor caminho, para que a gente possa fazer melhor ainda, complementando o trabalho do senhor na Prefeitura. Desejamos sucesso, agradecemos o carinho dessa iniciativa, ao Luiz Carlos Prestes também que estava tentando de toda maneira mobilizar todo mundo. Nós não estamos, volto a dizer, nós não podemos fazer apologia política, nós temos o Estatuto Rígido, mas nós estamos aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Nós não queremos retroagir, nós não queremos andar de forma, vamos dizer assim, em forma de aventura. Nós queremos um trabalho que demonstre a cidade para o mundo inteiro, que o nosso país seja realmente colocado na seriedade, no respeito, que as pessoas merecem. Que o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é sério e ele não aceita o desaforo. Nós vamos querer fazer melhor e provar que o Rio de Janeiro continua 10 e que o senhor seja muito feliz. Em primeiro lugar, eu gostaria que a minha candidatura, E se Deus permitir o povo decidir, nós ganhamos a eleição daqui a duas semanas, fosse uma candidatura que marcasse o Rio de Janeiro por uma nova fase, sobretudo, contra a intolerância. Olha, meu amigo, já fui intolerante e já sofri intolerância. Talvez, meus adversários vão encontrar, em pronunciamentos que fiz na minha mocidade, em livros que escrevi, palavras que sem intenção, mas na imaturidade da fé, eu acabei ofendendo alguém, ou criticando a igreja vitórica, ou samba, ou outra conduta qualquer. Agora, são coisas de mocidade que todos nós, na mocidade, cometemos equívocos. O candidato não é um missionário que passou 10 anos na África, nem o que viveu no sertão, um rapaz de 25, 28, 30 anos, 32. Podem, sim, encontrar naquela ocasião alguma intolerância minha, da idade. O candidato é um homem amadurecido do sofrimento, da atribulada vida pública brasileira, que já perdeu 4 eleições, mas não perdeu dignidade. O candidato é um senador de 2 mandatos, ficha limpa, e que aprendeu ao longo da vida, porque a vida ensina, que a sabedoria é a gente aprender a respeitar e amar a todos. Hoje o PRB se engrandece, se enobrece, se dignifica, porque a comunidade do samba, como uma verdadeira constelação, veio ao nosso partido, cantou conosco, olhamos os olhos dos olhos, compartilhamos nossos sonhos e fizemos projetos para o nosso futuro. E todos vieram desarmados, todos vieram com sorriso no rosto, todos vieram, Del querido Amarelo, Del, meu querido amigo, todos vieram para nos conhecer. E sabemos que nós, e vocês, temos os mesmos sonhos, os mesmos ideais, os mesmos valores, os mesmos princípios, e sabemos reconhecer aqueles três dias em que a alma do nosso povo esquece das suas angústias e sofrimentos, para se encontrar com a nobreza, para se encontrar com a nobreza, na Marquês de São Paulo. Então, Chiquinho, eu termino esse discurso agradecendo ao brejo, porque, pode ter certeza, há 15 anos eu estava esperando vocês chegarem aqui, e foi ele que abriu as pontas para o brejo. Obrigado, gente! Bom könnte! Vão para essa lição, muito muito obrigada!